Coincidência, por quê? Não, não. Esqueça, senhorita. Deixa eu chamar a senhorita Fanny. Quer tomar alguma coisa? Não, obrigada. Oi. Oi. Tudo bem? Sabe, me sinto muito sozinho nesse mundo. Não tenho ninguém. O que você está querendo, Nando? Nada, eu apenas estou dizendo que estou sozinha. Não, 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 peraí. Você está tentando me cantar? Esquece. Porque eu jamais ficaria com o Nerd Nando. Imagina que mico. Sai fora. Não se lembra como foi a sua primeira vez? Claro que eu lembro, né? Não tem tanto tempo assim, Fanny. Mas, foi bem desastrosa. De romântica, não teve nada. Ah, não. Se eu pudesse voltar no tempo, minha querida, eu teria esperado um pouquinho mais. E a sua, como foi? Foi maneiríssima. Assim, sem problemas. Foi super boa e super legal também. Super legal. Olha só, esse super legal eu já conheço, menina. Isso é mentira. Você está mentindo. Você não tem se relacionado com alguém. O que é isso, Ana? Claro que sim. Claro que não. Tá bom, tá bom. Ainda não, mas... Viu? Meus seres do sentido, linda. Mas também eu sinto que está pensando em ter relações com o Gustavo, não está? Pois é. É que ele é tão gato e... E é assim, do bem, sabe? Me chamou na casa dele porque os pais não estão. Tá. Então vem cá, me diz uma coisa. Fanny, você o ama? Olha, eu acho que sim, não? Como que eu acho que sim? Olha só, peraí. Você quer fazer amor pela primeira vez, Fanny. A primeira vez, a mais importante com um garoto só porque você gosta? É, sim. Você diz como se estivesse errada. É que não é que não tenha nada de mal nisso, não, Fanny. Não sei se você está fazendo isso porque está sendo pressionada por ele ou por suas amigas, Fanny. Você... Você é uma garota bastante gata. Bem bonita. Obrigada. E o Gustavo também seria bem bobo se não quisesse ficar com você, né? É que eu não quero perdê-lo porque todo mundo diz que eu sou uma mosca morta. Fanny, peraí. É que a primeira vez deveria ser uma coisa especial, minha filha. Deveria ser com alguém que você ama e que te ame muito mesmo. Teria que ser uma experiência única, sem pressões, com responsabilidade, minha querida. Mas, principalmente, o mais importante, nela tem que haver muito, 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 muito amor. Eu sei. O que foi, Ana? Algum problema com as crianças? Sim, elas andam meio inquietas. Por quê? Bom, o senhor sabe, as coisas agora estão pela hora da morte, né? Porque a vida está... Pode se sentar, por favor. O índice nacional de preços ao consumidor tem tido nível de crescimento normal este ano. Um pouquinho elevado, talvez. Hã? A inflação, ora. O que? Ela se inflou, é? A economia, Ana. A economia. Ai, que bom que o senhor disse isso, porque acredita, patrão? Eu vim falar mesmo disso, só que ao contrário. De quê? Eu não entendi. Como assim? Disso, disso que... Disso que o senhor dá aos domingos aos seus filhos. Porque eles comentaram que parece que é o mesmo que o seu pai dava ao senhor há muito tempo atrás. O meu pai não me dava nada se eu mesmo não conquistasse. Olha só. E aproveitou muito bem, tô vendo. Mas pra ele já não tá dando nem pra um chiclete, pobrezinhos. Eu sei. Olha, Ana, eu não gosto de dar explicações dos meus atos, mas eu vou ter que dar. Muito obrigada. Nunca vai faltar nada aos meus filhos, porque pra isso eu estou aqui. Mas é muito importante que aprendam o valor da conquista e do dinheiro desde pequenos. Ficou claro? Tá bem, espera aí. Quer dizer que não vai haver aumento? Foi isso que eu quis dizer. Não vai haver aumento, não vai haver nada. Algo mais? É isso. Com sua licença. Dá vontade, por favor. Tinha que ser o senhor Gela. Ai, pela cara que você tá, o papai na certa te bateu. Não vai aumentar o dinheiro? O papai é mão de vaca. Espera, também não fica falando assim. Porque enquanto eu existir, tudo o que pedirem seria realizado. O que vocês acham? Como? Ai, gente, vocês não entenderam. Ele vai aumentar. Precisamente. Vocês entenderam. Tô gostando de ver. Tá todo mundo ligadinho, espertos. Peraí, o papai vai aumentar em 100% com a inflação. Quanto? Quanto é 100%? 100 pratas a mais, por favor. Não, 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 não. 100 pratas a mais? Não, 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 não. Isso, 100% é o dobro do que estão ganhando, entendeu? Esperem aí. Esperem aí. Esperem, esperem, esperem. A grana o papai vai dar pra mim e eu vou administrar. E depois, se vocês precisarem dela, então eu vou dar aos pouquinhos, tá? Primeiro. Está bem, está bem, está bem. Vou ter que dar minhas bolchevas para fazer o que. Com todo respeito, minha senhora. Por acaso seu marido sempre foi assim? Tão quadrado, tão sério, tão frio, tão gelo? Olha só. Eu tô entendendo que era assim. Desculpa. Eu abro! Eu abro! Eu abro! Boa noite, senhorita Isabela. Como vai, babá? Ana? Me chamo Ana. É curtinho e até mais bonito, não é? O patrão está esperando na biblioteca. Tome muito cuidado, porque é caríssimo. Se é que me entende. E já conheço o caminho. Oh, mulher metida. Isso é pecado, não é caro, é pecado. Pobrezinho. Quem sabe de onde terá vindo. Você deve estar em extinção, né, meu filho? Ai, coitado. Olha só, está varrendo o chão. Coitadinho. Ana? Ainda não chegou o garçom? Não, 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 quem chegou foi a senhorita Isabela, Bruno. Santo Deus, assim eu vou ter um ataque de nervos. Ah, é, mas agora sem gripe, porque com o própolis que eu te dei meu filho, até sua voz está mais bonita. O que é que foi? A Manoela não voltou? A Manoela não, não, não. E o garçom também não chegou aqui. E a sua excelência não deve demorar a chegar. O senhor é embaixador e eu não terminei ainda. Calma, calma. Tem crise, tem crise. Pra que é que serve essa aqui? Essa segunda opção, hein? Eu... Pra te dar um apoio, meu filho. Olha, com ritmo. Vamos. Vamos com ritmo. Vamos com ritmo. Vamos com ritmo. Ana, Ana, para de dançar, que eu não estou pra leve andar. Isso vai ser um fracasso. Fracasso? Esse jantar vai ser um fracasso. Realiza, 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 realiza. Relaxa que eu te ajudo, garoto. O caviar. Tem caviar? Vai com o pão, com o pão. Melba, calma. Me deixa mais nervoso do que estou aqui. Que cheiro estranho. Isso é feito de quem? Me explica direito e eu te ajudo. Porque assim... Eu espero que seja o garçom, porque senão eu morro. Não, 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 não. Realiza, 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 realiza outra vez. Realiza, 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 hein? Realiza, se liga. Ai, Bruno. Vai com cuidado, tá? Não corre. Ana, come... Obrigada. Olha, Ana, pode subir um pouquinho comigo no meu quarto aqui? Eu tenho que te perguntar uma coisa super top secret. Menina, de vez em quando você fala umas coisas que eu não entendo mais. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Da próxima vez não se canta. Já que tem essa possibilidade... Fecha a boca, Fernanda. Você está muito bem. Obrigada, você também está muito bem. É mesmo? É, tá sim, muito. Obrigado. Ah, mas que coisa mais bonita aí. Jantar vai ser às oito da noite. E eu disse que entrasse pela porta de serviço. Peraí, mas... Não, 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 não. Não tem mais e nem menos. Vamos. Peraí. Mas... Anda. Olha só. Não, 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 não. Por aqui. Anda. Peraí, peraí. Não, não, não. Tem só uma coisa. Peraí, mas... Ana, é que eu estou super nervosa. Eu sei. Calma, take it easy, take it easy. Respira fundo, vai correr tudo bem. Muito bem, muito bem, tá? Apenas lembre-se, qualquer coisa que não te agrade, algo que você sinta que não está legal, você apenas diga não, porque não é não, entendeu? Entendi. Ai, muito obrigada, Ana. Ai, nada, minha querida. Beijo na testa. Vai com a minha bênção, tá, querida? Comporta-se. Tá. Você vai com o Erasmo e volta com o Erasmo. Não vá a nenhum lugar sozinha e às onze eu te quero aqui. Sim, senhora. Obrigada, Aninha. Oi, você diz não. Buonasera. Olá. Buonasera. Buonasera. Avante. Ah, olá. Italiane, pode entrar, senhor embaixadori. Eu quase aprendi a falar italiano uma vez. Perdão, perdão, podem entrar. Podem entrar, vocês estão em casa, entrem. Por favor, por favor, no sofá. A vontade. Graças. A vontade, a vontade. Uma cervejinha. Fernando. Senhor embaixadori. Benvenuti. Benvenuti, prego. Grazie. Grazie. Buonasera. Buonasera. Eu vou ver os meninos. Leia Isabella. Una collaboratore della mia industria. Piacere. Molto piacere, senhora. Grazie. Piacere, senhora. Piacere. Bruno, Bruno, por favor. É, e pergunte o que eles vão querer tomar. Ah, eu adoro a Itália. É um país maravilhoso. Ah, grazie. Grazie, Isabella. Este país também é belíssimo. Sim, sim, sim. Sim, belíssimo. Com licença, o que vão querer tomar? É, o que que é isso? Cá, caviar. Isso é caviar? Olha, e o que vem a ser caviar? Ova. Ova? Ui, que fresco. E qual o gosto do caviar? Ah, ah, ah. Ah, perdão. E limpe as mãos. Não vá lamber os dedos. Anda. Vim logo. Agora, eu quero que leve isso para os convidados. Ah, as suas ordens? Patrão. É, a porta. Ha! É que eu também não posso fazer. É, tem que calar a boca. E não mandar. Quem manda aqui sou eu. Eu dou as ordens. Você desaparece. Florença é uma cidade universalmente conhecida. A cidade da arte. A cidade de Da Vinci. Ela sofreu uma forte crise como em todo o mundo. E pensamos também que há uma possibilidade muito grande de fazer... Senhor. Um novo... É... É... Grazie. Toma. Passa para ela. Mas de onde saiu esse miserável? Olha, quer comer os canapés dos convidados. Está tudo bem? É... Não, não, não. Não, não, não. Não estou bem. Não, não, não. Não estou bem. Não, não. Estou louco. 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 Epa, epa. Epa. Fica frio. Fica frio. Calma. Tranquilinho. Está tudo bem. Respira. 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 Tem que irise. Tem que irise. Respira. Respira. Tem que irise, meu filho. Tem que irise. Ana. Olha. É melhor levar esta bandeja para os convidados. Sim. Você vai ficar bem? Sim. Vê lá. É uma pena que a Piazza San Marco esteja se inundando tanto. É, sim. É uma pena. Larga, por favor. Obrigado. flame 복ux. Amém. 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 Obrigado.